A magnífica Victoria Faus Victoria Faus, uma das maiores quedas d'água do mundo encontra-se exatamente na divisa entre dois países da África, Zâmbia e Zimbábue. Mais conhecida como Osmoquitate Tundês, ou fumaça que proveja, pois derrama em queda livre, simplesmente, 5 milhões de metros cúbicos de água por segundo. Não é a maior cachoeira do mundo, porém é a mais larga 1,708 metros e mais alta 108 metros de altura, é o dobro de volume da Niagara Faus, Canadá, e o dobro de comprimento da Orsoe Faus, Canadá, e é apenas rivalizada pela Cataratas do Iguaçu, Brasil barra Argentina. Victoria Faus, um dos patrimônios mundiais na África. Ela pode ser alcançada pelo dois países, como eu explico abaixo e com diferentes opções de atividades. Lado do Zimbábue No lado do Zimbábue fica a pequena cidade chamada Victoria Faus, atribuído o nome, devido ao Victoria Faus National Park dividido onde pode-se ver a cachoeira de frente, encarar a queda no lado que ela mostra a sua face. A catarata possui diversos estágios, o volume da queda depende da estação em que é visitada. Na estação de seca, fim de outubro até começo janeiro, onde chuvas são escassas e a cachoeira se encontra mais seca e com menos volume, neste período é possível acessar a Devil Paws dividido Piscina do Diabo, pelo lado da Zâmbia que irei explicar mais embaixo e também para acessar o parque e observar a cachoeira sem tomar um banho torrencial. No período pré-seca janeiro até começo de abril, a queda se encontra com média força se tornando mais bonita que o peruodo de seca, porém observá-la por terra irá te causar um bom banho de água em vista que a água que cai é tão forte que parece que está chovendo, mesmo estando distante dela, e não é possível acessar a Devil Paws dividido. No período de chuvas, ou etes e azons dividido o fim de abril até fim de julho, a cachoeira se encontra em força total ocupando todo o desfiladeiro e criando um verdadeiro show da natureza, centenas de arco-íris se formam todos os minutos e visitá-las por terra. No parque, irá te dar a sensação de estar em uma tempestade devido à força da água dar a sensação que está caindo uma chuva torrencial e o barulho é estrondoso, não se pode acessar a Devil Paws dividido nesse período e nem fazer o rafting devido à força do rio Zambezi. Lado de Zâmbia, no lado do País Zâmbia, na cidade chamada Livingstonia é onde realmente se encontra a verdadeira queda da Victoria Falls, ou seja, visitar o Mozi ou a Túnia National Park dividido é como se você estivesse nas costas da cachoeira, e não é possível vê-la de frente como é no Zimbábue, porém é por esse lado que se tem a atração mais radical, emocionante e apenas para corajosos que se chama Devil Paws dividido, ou em português que significa a piscina do diabo dividido, apenas acessada na época de seca, que é entre novembro e março. Por que esse nome? Simplesmente porque você irá visitar a queda exatamente no ponto que ela cai. Existe um buraco que forma uma ou piscina dividido e a menos de um metro desse buraco existe uma queda de 108 metros puxada pela força de uma das cachoeiras mais fortes desse mundo. Apesar de os aventureiros terem que assinar um termo de responsabilidade para essa atividade, ela é bem segura. Em muitos anos acredito que um ou outro acidente aconteceu. As pessoas vão se apoiando em uma corda para dar mais segurança na travessa até chegar no devido buraco, onde pode-se passar o tempo, aproveitar a piscina e dar uma nadada na maravilhosa vista que se forma em um dos pontos mais perigosos dividido do mundo. É de tirar o fôlego. A divisa entre os dois países Zimbábue e Zâmbia, como mencionei acima a queda fica na divisa exata entre os dois países, uma área onde é chamada de Numansland, ou seja, o terra de ninguém dividido, pois a ponte que separa os países não pertence a nenhum país. Pelos dois lados é possível visitar da mesma forma, apenas uma pequena caminhada das cidades, Victoria Falls ou Livingstonia, até a ponte, passar pela imigração, muito importante neste caso, deixar claro que você quer apenas visitar a ponte e voltar, e não atravessar a fronteira, ao menos que queira atravessar mesmo, pois se o seu passaporte for carimbado, é como se tivesse saído do país, será necessário pagar o visto novamente para voltar, 30 aos de Zimbábue e 50 aos de Zâmbia, então no caso diga que quer apenas visitar e irá receber um papel carimbado e poderá visitar a terra de ninguém e voltar para a cidade que estava. Na ponte tem-se uma das melhores vistas da Victoria Falls e do Rio Zambezi, e é também onde se encontra o bungee jump dividido, uma boa dose de adrenalina saltar da ponte e sentir as quedas bem adiante, uma atividade que vale a pena apesar do preço salgado, caso você esteja em um lado e queira visitar o outro. Também é possível sem pagar os vistos e podendo retornar ao país que você esteja hospedado, existe uma taxa de visita diária que pode ser paga para fazer um bate-volta no mesmo dia de 20. Ou se de, por exemplo, caso esteja hospedado no Zimbábue e queira ir até a The Virus Paul, ou esteja em Zâmbia e queira visitar o parque do lado do outro lado, Há um passeio de helicóptero que pode ser feito por ambos os lados, é a melhor e mais bonita forma de ver as quedas, porém o preço do passeio é bem caro, cerca de 150 aos por 15 minutos de voo. Uma outra atividade que eu totalmente recomendo, é o Itwater Rafting dividido no Rio Zambezi. É um Rafting alucinante feito no Rio Zambezi, exatamente na fronteira entre Zâmbia e o Zimbábue, 30 km de Rafting com os incríveis desfiladeiros ao lado, e de cada lado um país diferente. Além de ser o segundo Rafting mais radical do mundo, há controvérsias em que talvez seja o primeiro, apenas perdendo para o do Rio Nilo em Uganda. Passagens de classe 4, classe 5, classe 5+, e 6, níveis existentes são de 1 a 5 na escala mundial, sendo 6 absurdamente grandes e rápidos. Foi uma das melhores experiências da minha viagem, 5 horas de Rafting em uma correnteza extremamente forte, quedas gigantes, ondas gigantes e as famosas Wazing Machines dividido que formam enormes redemoinhos nas águas. E aí